Olá, me chamo Ayrton, professor do Instituto Beleza, estamos aqui fazendo a técnica de dedo lins com Daniel Nagu, seu terapeuta. Estou guardando vocês no meu Instagram, que é Daniel com Y, underline Nagu. Me sigam lá. Vamos lá, estamos fazendo dedo lins, para quem não sabe como é, é um tipo de fitagem, né? Que é feito dessa forma. Prende a raiz, enrola com o dedo da mão direita e solta os cachos. E vocês têm essa perfeição aqui, ó. Vocês têm essa perfeição. É feito com creme de pentear para cabelo álcool.